Nossa, por que você não quer me dizer nada? Porque, com certeza o papai vai te dizer pessoalmente. É que ele me contou em particular e eu não posso dizer. Em particular? Então, o meu pai não vai se casar com a Ana. Papai! Mas por que estão acordados a essa hora? Porque você tá com um sapato na mão. Eu fiquei te ligando o dia todo, por que não me respondeu? Eu sei, eu sei, filho, eu sei. Eu vi as chamadas perdidas, eu tive uma reunião terrível, mas depois não consegui mais ligar. Mas o que a Ana te disse? Te disse o quê? Ela te disse que sim, né? Eu não entendi. Você pediu pra Ana casar com você? Mas de onde vocês tiraram isso? O vovô disse pra Ana. O que foi que ele disse? Que você ia pedir pra Ana pra ser a sua esposa. Bom, parece que o seu avô entendeu mal. Então pra que você convidou a Ana pra um restaurante? Bom, pra falar com ela e contar o que tinha acontecido. Foi por isso que eu tava te ligando. Porque a Ana pensou que você ia pedir a Ana em casamento. Ai, não entendi nada. Muito menos eu. Bom, por favor, escutem. Filhos, a verdade é que não vou me casar com a Ana. Por que você não se casa com ela? Você não ama ela, amor? Você tá zangado com ela. Não, não, não é isso, crianças. Papai, conta logo, por favor, o que tá acontecendo. O que acontece é que eu decidi que vou me casar com a Isabela. O quê? O quê? Mas eu sou uma puta! Criança, por favor. Criança, me deixem explicar. Por favor, me deixem explicar. Você vai explicar o quê? Que tipo de explicação isso poderia ter? Bom, eu posso falar? Não, como é possível você pensar em casar com uma... Bruxa, uma do Oeste! Madrasta malvada! Não, 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 meu amor. Não, eu garanto que a Isabela não é uma bruxa. E a minha mãe, pai? Você por acaso não pensa na minha mãe? Olha, meu filho, tem uma razão convincente pra eu me casar com a Isabela. E é óbvio que quando se casar com aquela mulher, ela vai viver aqui, né? Sim, 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 claro, Alicia. Mas me deixe explicar a vocês, por favor. Não, sabe de uma coisa? Se você se casar com a Isabela, pai, eu juro que... Fanny, Fanny! A gente vai com você, Fanny! Eu também vou com você! Tenha calma, crianças, crianças! Não é justo! Isso não é justo! Crianças, será que nós podemos falar disso como adultos? Não! 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 Seu bobalhão! Eles não me deixaram explicar. Honestamente, eu acho que foi melhor assim. Por quê? Do que está falando? Bem, olha, quando eles descobrirem que a Isabela está grávida... e que eles vão ter um irmãozinho... Você sabe que essa é a única razão pela qual eu vou me casar com a Isabela. Sim, é claro. Mas você vai ter que esperar até que isso passe. Se isso acontecer, é claro. Eu não quero que a madrasta ganhe, Fanny! Não, é claro que ela não vai ganhar, Luz! Então, o que vamos fazer? Vamos fazer com a Isabela tudo o que fizemos com as babás antes da Ana chegar! Pintura B! Perfeito! Perfeito! Uma coisa pior! Na hora que aquela mulher colocar um pé nessa casa, a gente não vai parar. É assim que se fala. Guerra! Guerra! Temos que acabar com a madrasta! A Isabela nunca vai ocupar o lugar da nossa mãe, verdade? Verdade! Irmãos unidos! Chamas gerais unidos! Deixem-me roubar o seu coração!